Olá, eu sou Vitor Francisquine e começo agora mais um Dicas de Filmes aqui na TV Oniara. Vem comigo! A indicação de hoje vem do curso de Engenharia Mecatrônica aqui da Universidade de Araraquara e trata-se do filme Apolo 13 do Desastre ao Triunfo. Controllers, me a go-no-go for launch. You know that Easter vacation trip we had planned for Oncapulco? Procedures. Go. Control. Go, Flight. There might be a slight change in destination. Maybe. Maybe, say, the moon. Booster. Go. Retro. We're go, Flight. GNC. We're go. And I take the controls and I steer it around. FAO. We're go, Flight. For a nice, soft landing on the moon. Better than the alarm, sure. Does it bother you that the public regards this flight as routine? There's nothing routine about flying to the moon. I can vouch for that. Launch control, this is Houston. We are go for launch. The clock is running! Houston, we have cleared the time. We're at 13.13. Clássico de 1995, o filme conta a história de três astronautas americanos a caminho de uma missão na Lua, que sobrevivem a uma explosão, mas precisam retornar rapidamente à Terra para poderem sobreviver, pois correm o risco de ficarem sem oxigênio. Além disto, existe o risco de mesmo retornando à nave ficar seriamente danificada, por não suportar o imenso calor da reentrada da órbita terrestre. No elenco, Tom Hanks, Kevin Bacon e Eddie Harris. A direção é de Ron Howard, Apolo 13, do Desastre ao Triunfo. Filme indicado pela graduação de Engenharia Mecatônica da Uniara, venceu dois Oscars técnicos, de Melhor Edição e Melhor Som. No entanto, recebeu sete indicações do prêmio, além de quatro do Globo de Ouro. Isso não pode acontecer, tem que ser instrumento. Isso está se torne a Deus. À esta hora, nós vamos sair de dentro da atmosfera e nunca vamos voltar. Nós estamos olhando para o listo e 15 minutos de live supporto. Nós nunca perdemos um americano em espaço, e nós não vamos perderá uma na minha watcha. O Odisseiro, você me lê? Mas quanto tempo faz para poder apoiar o LEM? Três horas por um check listo. E essa é a dica de hoje, o filme Apolo 13. Fique atento nas nossas redes sociais e se ligue na nossa programação para mais indicações de filmes de outras graduações aqui da Universidade de Araraquara. Até mais! Legenda Adriana Zanotto